Muitas pessoas perguntando se pode entrar com uma pessoa que está com algum problema de saúde, com algum deficiente, se essas pessoas podem ter acompanhante no dia da votação. Pode sim, gente. A Justiça Eleitoral permite que uma pessoa, um eleitor com algum problema de saúde, algum deficiente, ele tenha acesso à cabine de votação com acompanhante, como explica a chefe da 51ª Zona Eleitoral, a Juliana Guimarães. A pessoa eleita por essa pessoa que tem essa necessidade de um acompanhante, ela elege ali, leva uma pessoa consigo, que pode ir até a cabine de votação, pode inclusive digitar na urna o número ali do candidato que essa pessoa escolheu. O que não pode é um mesário acompanhar essa pessoa, alguém, algum fiscal de partido, tá? Mas se é uma pessoa que ela foi eleita pelo eleitor a acompanhar e ir com ela até a urna, não tem problema. E ali mesmo, na hora, ela explica, ela informa para o mesário, ela já consegue resolver isso? Sim, ela fala, olha, estou aqui com o meu filho, né? Ou o próprio filho, né? Por exemplo, é uma senhora idosa com dificuldade, o próprio filho, olha, sou o filho dela, vim acompanhando, essa eleitora ali, confirma, né? Ela não vai deixar uma pessoa ao lado dela mentindo, né? Ai, não é meu filho. Então, assim, ali já fica caracterizada a situação de que essa pessoa ali está acompanhando uma eleitora que precisa de um acompanhante até a cabine de votação. E aí E aí